Oi minha gente, hoje eu vou fazer um caldo de milho com peito de frango desse fiato que fica, ó, maravilhoso. Eu vou começar aqui, ó, fritando o alho, só com um tiquinho de azeite. E aí, acompanha esse vídeo que vocês não vão se arrepender. Esse caldo fica uma delícia, minha gente. Já vou acrescentar aqui uma cebola pequena ralada. O alho já está frito com a cebola, agora eu vou acrescentar aqui, ó, 250 gramas de peito de frango já cozido e desfiado. Enquanto a gente refoga esse peito de frango, eu vou acrescentar aqui, ó, estou utilizando três sachês de milho. Quem quiser usar milho de espigata, bem pode. Só que eu vou deixar um pouco desse milho para fritar ali junto com o frango. E aqui eu tenho 500 ml do caldo do frango. Eu já cozinhei temperadinho. Vou acrescentar aqui, ó, uma colher de amido de milho e vou levar para bater. Vou acrescentar agora o restante do milho. Vou acrescentar um tiquinho de açafrão. Para dar uma corzinha. Vou acrescentar aqui, gente, um tiquinho de tempero para frango, um tiquinho de sal e uma pimenta moída na hora. O milho já está batido. Eu não colo esse milho, porque eu bato bem batido. Agora, vamos acrescentar isso aqui. Vamos deixar esse milho cozinhar por aproximadamente uns 10 minutos. Tem que ir sempre mexendo. Vou acrescentar mais um pouco do caldo do frango. Olha só, gente, que maravilha! Eu vou acrescentar agora um pouco de água, que dá muito grosso. Para ficar melhor ainda, gente, eu vou colocar, ó, mussarela. E cheiro verde. Eu estou usando aqui, ó, cebolinha e salsa. Nossa, que maravilha! E agora, meu povo, é só provar essa delícia. Vou desligar o fogo. A gente desliga o fogo e continua fervendo. Olha só. Vou provar essa delícia de caldo de milho. Delicioso, minha gente. E agora é a melhor hora. Isso aqui está tão quente. Gente, vale muito a pena fazer com esse friozinho que está fazendo. Nossa, mãe do céu! Maravilhoso! Delícia! Gostaram da receita? Quem gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau. Tchau.